Olá, eu sou a Inês e sou a Levólica Viajante. Bem-vindos a mais um episódio do Distrito de Aveiro. Neste momento nós continuamos aqui para os lados de Paiva, Castelo de Paiva, mas estamos a fazer os passadiços de Paiva. Sim, é a mesma coisa do Caruca. Acertaram. A Câmara. A Câmara. A Câmara. A Câmara. A Câmara. Eu acho que é uma cidade. Ok, eu e o Wilson decidimos voltar para trás, mas vamos ver o lado da arroca. Vamos fazer um passo de margem pela Wilson. Olha Wilson, já estamos em Arouca. E olha, a noite sua. Ficou de noite. Ficou de noite durante a nossa viagem no espaço. Acho que vamos ter que desistir porque... Consegue-te ver alguma coisa? Ya. Acho que vamos ter que desistir porque é boi de noite e não conseguimos chegar às casas. Mas queria-vos mostrar que deste lado as escadas são mais íngames. Fazem tipo montes. Percebem? Muitas escadas. Em vez de ser tipo só reto, estamos na parte da Paiva. Sempre para direito. Não, tem mais para onde subir e descer. Esta é o primeiro lugar. Tenta. 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 Legenda Adriana Zanotto